Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Hoje, quarta-feira, manhãzinha, comecei aqui já dar ração aos meus pato-gancho, papão, galo-dago. Aqui tá os vizinhos já comendo, já botei ali, ó. Já tá tudo na comida. Agora eu vou mostrar um pouquinho da rotina que a gente foi feito ontem, como é que tá se passando aqui. E posso ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui, viu, minha gente? Vai ser um vídeo só pra mostrar pra vocês as coisas que tá fazendo aqui nessas grandes lagunas. Aqui é a casa do meu irmão Rubens. E a gente tá aqui dando só um... Tô dando só um... Um prévio pra mostrar o que tá passando aqui, minha gente. Tem que ter um galinheiro velho, que... Tava aqui, bem de frente. Que com a avenida que eu tô fazendo aqui, né? Nas estradas que tá com melhor aqui na Bida Lagoa. Com o pessoal. Ali o galinheiro. Que ali que eu tô fazendo, né? Ontem... Foi eu e... E o meu irmão Heraldo. Hoje vamos me madeirar. Já tá tudo pronto. Tudo levantado. Já. E... Aqui era o meu galinheiro velho. Dele. Que retiramos tudo aqui, ó. Pra... Ficar aqui bem arretado. Agora vamos... Mostrar aqui como é que tá ficando. Aqui é a casa do meu amigo Orlando. Orlando tem uma criaçãozinha de peixe aqui, minha gente. Que já viram pescando aqui, ó. Criação de peixe. Ele é aqui. Tudo água... Essas águas que vêm de lá. Aquelas águas ali. É tudo de minação. Lá de cima. E aqui eu tô fazendo aqui a estrada de Alicina. Tá rica na Índia, né? E aqui... É... Onde eu tô lá rissendo. Aumentando aqui o... O espaço da estrada. Pra fazer a avenida bem... Perfeitinha aqui. Pra chegar aqui onde tá... Na casa do meu... Primo Walter. Que tá fazendo... Essa casa aqui. Reformando também. Aqui. E tá... Fazendo a terraplanagem logo. Aí filho pode também... Fazer aqui a estrada. Aqui eu tô fazendo. Ele é... Primo legítimo meu. Subir da minha mãe. E tamo aqui, ó. Marcando. Aqui vai ficar bacana aqui. Porque... Ficou bem largo. Aqui você vai ficar essa parte aqui do pé de manga. Que tá espalhando aqui. Tá indo lá dentro da estrada. Pra... Ficar até lá em... Vai ter na pousada, né? Até na cadeira. Lá começa a cadeira. A entrada daqui. Que ela vem... Essa estrada vem até aqui, ó. Ela não passa mais... Do que é aqui. Chega aqui aí. Finaliza... Ah... Essa estrada aqui. A gente abrindo o acesso. Né? Porque daqui... Pra lá... Tudo vai ser tudo murado. Ele vai morar tudo aqui. Vai deixar bem... Fechadinho. Aqui dessa cerca aqui também. Essa cerca dessa... Tem essa lagoa. Também. Aqui fica... Ela é toda... Cercada. Tá? A reda toda... Aqui antigamente... Eu criava... Na vida da lagoa... O Gerrubi. Bota o cedelo aqui. Do outro lado é Marcelino. Uma conta também. E assim. Geraldo. Tudo. Tudo tem parte. Aqui. Aí aqui, ó. Vai ficar essa avenida. Até lá. Ele vem também... Tá dando grau aqui. Tá ajeitando. Tá aterrando... O terreiro. Aproveitando a terra. Daqui. E aqui. Não tá ficando aqui. Ontem tava trabalhando. Mas deu problema no pneu ali. Aí foi... Ajeitar. Pra depois vim... Continuar o serviço, né? Tirando essa terra daqui. E planeando tudo aqui, ó. Não tá trabalhando ali pra fazer... O muro já. Daqui a padrão vai ser o muro. Que é... O Romero vai tomar de conta. Eu falei com ele. Aí arrumei o Romero pra... Trabalhar aqui. Aí ele vai trabalhar. Fazendo aqui o muro. Aqui ficou bacana. E aqui é toda a casa que ficou aqui de frente com a lagoa. Aqui, né? Aqui é o cercado. Como eu mostrei aqui a beira todinha. É o cercado de Rubik. Bota os vizinhos dele. Lá naquela outra parte. Da frente ali é Mariana. E eu peguei só... Olha aquele pedaço ali. Ficou de frente. Porque quem tá com... Ficou de frente as casas. Ficou... Ficou mais... Quer fazer alguma coisa. Aí pode fazer. Aí Mariana ficou com aquela parte de lá também. E era lá com aquele outro lado. Marcelo com aquele outro lado todo ali. Ficou mais sócio que é de todos os irmãos, né? Eu tava dizendo. Quem quiser fazer alguma coisa pode vir fazer. Entendeu? Arnaldo. É Bonifácio. É Marianga. Anja Maria. Rubik. Geraldo, né? Os oito irmãos. E faz parte aqui dessa... Dessa lagoa. Aí... Ficou essa beirada de lagoa todinha. Daqui da estrada. Pra que... Pra beirada dela. Pra todos eles. Todos nós ser... Dono, né? Aí... E vai ser assim por esta vida, né? Depois que eu tava isso... Pros filhos. Os filhos vão continuar. Sem precisar de divisão. Isso aqui. E aqui tá, ó. Dia de manhãzinha. Já é... 5h30 da manhã. Mostrando aqui como foi... A nossa... Nossa morada. Nossa... Nossa... Rotina aqui do... Do dia, né? Aqui tem... Nael fazendo a casa dele lá em cima. Jonas lá na parte de cima também. Ali é César. Tá naquela parte. Jadiel. Meu primo lá no Jadiel ali. Todos eles aqui tem... Aqui... Uma beirada aqui. De frente à lagoa, né? Assim só... Divisão. Esses outros. Mas... Ficou muito bonito. Aqui a casa de Solano também aqui que tá... Tá toda pronta, né? Também ficou de frente. A casa da mesma rua ali. Tudinho tem... Tudinho tem... A via estipulada de cá. A lagoa. E aqui foi... Que eu... Resolvi... Tirar o galinheiro mais rumo ali. Que era o galinheiro dele. Aí ficava bem de frente. Aqui, ó. A gente chegava aqui e tava de frente. Aquela... Galinheiro... Da estrada. Aí eu disse... Vamos ajeitar. Mas bora. Aí... Eu tô... Trabalhando ali. Ajeitando. Ajudando ele pra... Fazer o galinheiro fora. Fica mais bacana. E aqui a gente abre. Todinho. Vou tirar essa cerca. Né? Vou botar a cerca aqui pra baixo. Que vocês viram. Tô colocando aqui pra baixo. E tirar daqui da... Bem da estrada. Pra... Fazer... A avenida bem... Bonitinha. Daqui pra... Pra sair lá em casa. E depois passa lá. Vai passar da pousada. Vai pra casa de Mariana. E a Cadeira Alda. Chego da Cadeira Alda ali. É o começo dessa avenida. Que... Terminando tô aqui. Daqui pra lá não passa mais nada. Só... É tudo cercado. Aqui. Vou virar aqui. Chegou aqui ó. É o muro comportando. E vai ser... Daqui pra trás. E a beira da lagoa. É assim. Tem o pacho. Né? Você não pode também tirar tudo. Porque a dor dos bichos que comem. Né? Inclusive eu dirro... Que ele coloca aqui. Aí. Aproveita todinho. Só vamos ver se a gente consegue limpar. O beira ao lado de casa. Ali. Eu vou limpar. E a limpar um pouco. Aqui lá de lá também. Que eu vou matar. Meio grande já. Na Cadeira Aldo. E na Cade Marcelino ali. Essa parte aqui vem precisada. Tem uma cerca. Bem no meio aqui. Essa cercazinha aqui desce. Aqui. Ela passa ali ó. Tem muito mato. Mas ali. É muito fundo. Não entra. Ninguém se cortando. E é isso gente. É um pouco aqui do. Do nosso. Do nosso. Da nossa moradia. Né? Vocês conheciam um pouquinho também. Onde é que a gente mora aqui. Nesse. Beira de lagoa. Na nossa mãe lagoa. Né? Amanhecer no dia. Só. O som dos passarinhos. Das galinhas. Dos tectés. Dos galos d'água. E essa. Tranquilidade. É. Muito gostoso. A gente tá aqui. Passei 24 anos em Maceió. Depois. Vim me embora. E acredito que. Eu vou ficar pela quimio. Que é o resto da minha vida. Pois valeu. Um bom dia. A todos vocês. Que fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E os peixes estão batendo dentro da água ali. Bastante peixe. Fica batendo. Agora na parte da manhã. Né? Tchau. Um abraço. Bem carinhoso aí. Para todos vocês. Tchau. Tchau. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá.